Música Cerca de 40% das pessoas que sofreram alguma violência online não compartilharam essa informação com ninguém, incluindo familiares e amigos. E apenas 10% relatam os casos à polícia, sendo que no Brasil esse número ainda cai para 7%. Os dados foram apresentados na reunião da CPI de Violência Cibernética contra as Mulheres nesta quinta-feira pela pesquisadora Mariana Valente. Ela é professora e autora do livro Misoginia na Internet, em que faz uma análise sobre a crescente violência de gênero online no Brasil. Em sua obra, Mariana também mostra que o Brasil ocupa o terceiro lugar entre 18 países onde as pessoas declararam estar mais impactadas com a violência na internet. E 60% das mulheres também disseram sentir sua liberdade de expressão afetada. Apesar do número expressivo de mulheres atingidas, menos de 10% delas procuram uma delegacia ou um advogado, por exemplo. Para a presidente da CPI, deputada Marta Rocha, os dados serão fundamentais para embasar as novas propostas do grupo e garantir cada vez mais proteção e segurança às vítimas de crimes virtuais. Esse dado trazido pela doutora Mariana na sua pesquisa da misoginia na internet, ele corresponde exatamente ao dado da violência doméstica. Eu acho que o que a gente tem que trabalhar diante desse dado é, primeiro, trabalhar com campanhas educativas para demonstrar que aquilo que aquela mulher está sofrendo é, sim, um crime praticado no mundo virtual. E trabalhar também com o empoderamento das mulheres para que elas possam se sentir sujeito de direito e procurar delegacia. E, na outra ponta, trabalhar com todos os organismos dessa rede de proteção, sejam as polícias ou não, com a qualificação desses profissionais que vão receber essas mulheres para que elas não sejam revitimizadas pela segunda vez. A desembargadora Adriana Mello destacou a importância das leis penais que já existem no combate aos crimes cibernéticos com a tipificação dos crimes, por exemplo. Mas também lembrou que é fundamental pensar em legislações preventivas e em uma educação digital nas escolas com dicas de segurança online que podem ser importantes em um inquérito policial. A legislação é importante, mas a gente precisa trabalhar com a prevenção a esse tipo de crime, sobretudo nas escolas. Trabalhando com a prevenção, com campanhas, com uma educação que seja transformadora, sobretudo dentro do ambiente virtual. Porque existe uma coisa que é a alfabetização digital. Você precisa saber manusear ali o meio digital, o que você pode ou não colocar, dificuldades até para prevenir que outras formas de violência ocorram dentro do ambiente virtual. É todo um arcabouço que eu acho relevante para que a gente possa avançar numa legislação que seja preventiva, protetiva, mas também que tenha ali a sua base repressiva, porque a punição para esses tipos de crime também é importante. Para os parlamentares, criar leis de prevenção pode ser o ponto de partida no combate aos crimes virtuais. Eles concordaram com a fala da desembargadora e reforçaram a importância de ações educativas nas escolas e de conscientização da população. O crime cibernético de gênero, ele está respaldado no machismo e na misoginia. E se você não fizer prevenção, se os homens e as mulheres não entenderem que esse processo cultural é nefasto, violento, negativo, limitador, você fica só na ponta punindo o crime. Então, é necessário que isso seja levado para as escolas, de uma maneira geral, para as universidades, para que você diminua o volume desses crimes, para que as mulheres conheçam seus direitos e os homens passem a reconhecer que estão sendo, no mínimo, estúpidos de quererem odiar as mulheres e serem proprietários delas. Trabalhar essas questões na escola, o próprio entendimento do que é ser misógino, o que é ser racista, o que é ser machista, e também trabalhar fora da escola, nas campanhas de ampla divulgação, para que as pessoas possam reconhecer essas ações como uma ação de prática de crime pautada na violência de gênero. Legenda Adriana Zanotto